Senta que lá vem a história. Meu nome é Ale Rodrigues, é Alessandro Rodrigues Garofalo, pra quem não sabe meu nome completo, eu sou um apaixonado por fotografia e por natureza. Eu sou engenheiro mecânico, fotógrafo, cinegrafista, nadador e surfista nas horas vagas. Se você chegou nesse vídeo pela primeira vez nesse canal, considera primeiro se inscrever no meu canal e dá uma olhada nos vídeos que eu já postei anteriormente. Esses dias eu tava pensando, né? Eu tava lembrando, eu tava passando por umas fotos, eu tava procurando uma foto antiga. E aí eu tava rolando umas fotos lá de 2006, 2007 e eu pensei comigo, né? Poxa, se eu tivesse um canal no YouTube desde aquela época, né? Quanta coisa eu poderia já ter contado, né? Quanta história, quantas fotos... E eu decidi fazer um vídeo, que na verdade acho que podem virar dois ou três vídeos ou até mais, contando um pouco da história das minhas primeiras fotos. Então eu vou começar aqui desde o começo, né? De 2005, 2006, que é quando eu comecei na fotografia. E esse vídeo aqui eu vou até 2011 e aí depois a maior parte das minhas fotos mesmo elas estão entre 2012 e 2018 aí. De 2018 em diante, aí eu já comecei o canal, eu comecei esse canal no YouTube em 2018. Então de 2018 em diante você já tem as histórias das fotos aí nesse canal pra contar. É só você rever os vídeos que já estão aqui também. Então vamos voltar pra 2005. 2005 foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras fotografias, mesmo sem ter noção de ISO, abertura. Era tudo mesmo no automático, era mais ou menos a minha percepção ali do lugar. Eu usava aquelas câmeras saboneteiras, né? Era uma Canon PowerShot A200, se não me engano. Devia ter aí uns 1, 2 megapixels aí. Eu trabalhei bastante com engenharia mecânica do ano 2000 até o ano 2015. Na empresa que eu trabalhava, eu viajava bastante a trabalho. Então eu viajava pra outros países. Eu viajava, por exemplo, pra América do Sul, pros Estados Unidos, pra Inglaterra, pra China. Então teve vários lugares que eu viajei. E nessas viagens, quando dava tempo, quando eu tinha tempo, um tempo livre, eu aproveitava pra fotografar. Não era sempre. Mas em 2005, foi uma das primeiras viagens que eu fiz, que foi pra Venezuela. Então eu fui pra um lugar chamado Mérida. A gente descia em Caracas e seguia de carro até esse lugar aí, que era no meio das montanhas. Chamava Pico El Águila. Esse lugar, a gente fazia o quê? O que eu fazia na engenharia? Eu trabalhava numa empresa de motores. E essa empresa, a gente acabava testando esses motores em condições mais abruptas de clima, de geografia. Então a gente ia em lugares bem altos pra testar, lugares frios também. Uma das únicas fotos que eu tirei ali na Venezuela, parece que eu olhando a foto hoje, eu vejo que desde aquela época já tinha algo que me dizia qual seria o meu estilo de fotografia. A foto, essa foto aí que vocês estão vendo, ela não tem nem um megapixel de qualidade. Ela tá em 1024x780, é a melhor qualidade que eu tenho essa foto. Ela foi tirada com aquelas filmadorinhas também. Meu pai tinha me emprestado uma, era uma filmadora que tinha aquelas fitinhas mini DV, mas a gente acaba vendo que com as tecnologias de hoje em dia a gente pode acabar até ampliando melhor elas. Então assim, o arquivo tá aí. Eu só tenho ela salva em JPEG, obviamente. E foi uma pena porque eu poderia ter aproveitado mais fotos dessa viagem também, mas na época eu não tava ainda naquele ritmo na fotografia. Eu tava naquele ritmo na engenharia. Então a fotografia era mais ou menos um hobby, era uma coisa bem desencanada. Em 2006 foi quando eu fiz o curso de fotografia mesmo, pra aprender. Era um curso prático lá na Escola Focus, como eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal. E essa foto que vocês estão vendo aí, em uma das saídas que a gente fazia com os professores lá, foi a minha primeira fotografia. Oficialmente, assim, que eu posso falar que foi feita com uma câmera, propriamente, uma câmera fotográfica, uma SLR de filme. Na época eu tinha o Miyashica FX2, mas essas fotos aí foram feitas com uma Pentax Camille, uma câmera emprestada lá da Escola de Fotografia. Então essas primeiras fotos, a gente fez elas lá no pátio do colégio. Era assim, era mais pra treinar realmente configurações de câmera, era pra gente treinar ISO, abertura, velocidade, né? Pra gente ver fotômetro, ver... A gente nem tinha tido aula ainda de composição, então as fotos aí são fotos-teste, né? Foi feita com filme, com filme PB, acho que é um Wilford aí, ISO 400, talvez. Não me lembro agora, não tenho isso anotado. E aí foi que eu comecei a fotografar praticamente de tudo. Era onde eu tava e levava a câmera. Então eu carregava a câmera comigo, uns rolos de filme e saía clicando. Eu ia passear, carregava a câmera comigo, fazia fotos de street, fotos no parque. Eu fotografava de tudo, né? E nessa época eu fotografava shows. Então muitos, por exemplo, aqueles shows de rock, assim, não mega shows, mas, por exemplo, bares locais, assim, aqui de São Paulo, por exemplo, Café Piu Piu. E nessa época, vocês que acompanham o canal sabem que eu surfava, eu surfo desde 2003, mais ou menos, 2003, 2004. Então nessa época eu tava muito animado, queria descer pra praia a todo momento, né? E eu meio que unia fotografia com o surf. Então a câmera ia me acompanhando nos lugares por onde eu andava, né? Seja nas viagens a trabalho, seja nos lugares de lazer, eu carregava a câmera comigo. Então ela meio que representa a história da minha vida também, né? Essas fotos. Então por eu surfar, né? Eu também acabei fotografando os meus amigos surfando. Então essas primeiras fotos aí de surf com a câmera de filme, eu lembro que na época eu comprei uma tele, acho que 80-200, né? Um extensor de duas vezes. Ficava uma lente super escura. E em 2006 mesmo, eu acabei voltando pra Venezuela, num outro teste, pra fazer uma nova avaliação, num outro motor. E aí como eu já tinha esse conhecimento, eu acabei levando a câmera também. Falei, bom, se sobrar um tempo eu também vou fazer algumas fotos aqui, né? E dessa vez, eu acredito, eu fiz menos fotos, né? Eu fiz pouquinhas fotos. Eu acho que eu levei um rolo só. Então era contado, tinha 36 fotos ali. Eu acabei fazendo algumas fotos aí que eu tô passando aqui agora pra vocês verem. Eu achei que elas já ficaram melhores do que as fotos que eu tinha feito em 2005. Tanto pela câmera, né? Todas essas fotos foram feitas com filme também. Tanto pela qualidade da câmera que eu tava, que era muito superior àquela digital, que era uma filmadorinha digital, que não tinha nem um megapixel, né? E eu aprendi, tudo que eu tinha aprendido no curso, eu colocava em prática, né? Ou era questão de composição, questão de enquadramento, tudo. Tudo que eu tinha aprendido na fotografia, eu tentava colocar em prática nesses lugares que eu estava viajando. Nesse mesmo ano, no final do ano, eu fiz uma outra viagem pro Chile, no Vale Nevado. A gente foi testar um caminhão lá, né? A gente colocou motor e eu ia monitorando com o computador, né? E a gente teve uns dois dias de folga lá, onde a gente foi até o Vale Nevado. A gente tava em Santiago, né? Então, pra ir pro Vale Nevado não era tão longe. E lá no Vale Nevado, eu andei de snowboard, né? E eu tava com aquela câmera no bolso, com aquela PowerShot A200. Então, eu tinha feito algumas fotos lá. Porém, eu tava com um bolso que tinha um zíper. E eu não sei como a câmera... Eu perdi a câmera nessa viagem. Então, eu tomei um capote ali no rolê ali na neve, né? E aí, a câmera acabou meio que se perdendo ali no meio da neve. Porque não dá pra saber. É uma montanha que você desce ali. Tentei procurar ali e não encontrei a câmera. Mas perdi a câmera, perdi o cartão de memória, perdi as fotos que eu tinha feito. Mas valeu a experiência. Porque eu tive um tempinho ali pra praticar um pouco de fotografia também. Em 2007, eu comecei a focar cada vez mais na fotografia de surf. Porque eu tava sempre na praia. Era praticamente todo fim de semana, batia cartão lá. Então, eu tirava as fotos e vendia pra eles, né? E nessa época, eu tinha uma... Era uma Canon 30D. Ela tinha uma câmera de 8 megapixels. Então, eu já comecei a investir um pouco mais na parte digital. Eu meio que abandonei o filme. Eu também adquiri uma lente 50-500 da Sigma. Era uma lente com bom alcance aí. Bem versátil. E uma qualidade até que razoável. E nesse mesmo ano, eu comprei a minha primeira caixa estanque com o Ivan. Lá de Florianópolis. Ele acabou fazendo uma caixa estanque pra mim, pra Canon 30D. E na época, eu também adquiri uma lente olho de peixe 10mm. F2.8. Então, com essa lente, eu acabei fazendo as minhas primeiras fotos aí de surf de dentro da água. Eu acabei fazendo dois fronts, né? Um de um pra 10mm, que ele é meio abaulado assim. E um outro reto, que era pra umas 50mm. Porque a 10mm, você precisava estar muito próximo do surfista. Então, era bem mais difícil de você se posicionar pra fazer a foto. Em 2008, infelizmente, o meu acervo de fotos de 2008, eu acabei perdendo. Então, tinha muita foto de surf, muita foto de campeonato de surf. Por que que eu perdi? Eu tinha um computador antigo e que o HD pifou. E eu, na época, não fazia backup nem nada, né? E as minhas fotos estavam lá. Algumas fotos que eu consegui resgatar aí dos anos anteriores, eu tinha tudo em CD. Mas, daquele ano em específico, eu não tinha. Eu fui pra Inglaterra. Na mesma viagem, eu fui pra Inglaterra, pra Escócia e pra Suécia. Novamente, pela empresa. Eu fui na Inglaterra pra conhecer a planta de lá, do centro de pesquisa e desenvolvimento lá de motores. Eu tive um fim de semana livre, que eu fui pra Escócia. Fui conhecer a Edimburg, o castelo de Edimburg também. E, infelizmente, essas fotos aí que estavam dentro do castelo, essas fotos aí da viagem também. Eu acabei... Só sobraram, realmente, algumas que alguns outros colegas aí tinham. Dependia muito do ritmo de trabalho que a gente estava. Às vezes, era um ritmo, assim, frenético. Você tinha que, tipo, analisar os logs, os dados do motor durante a noite, assim. Durante o dia você coletava, a noite você analisava pra poder tomar uma ação no dia seguinte, caso algo desse errado. Então, não tinha muito, realmente, tempo de fotografar nessas viagens. Então, na viagem da Suécia, o que a gente fazia? A gente deixava os motores ali fora, no ambiente... Pra você ter uma ideia, a cidade que a gente ficava, chamava Galivare. Era no norte da Suécia. Então, é acima do Círculo Polar Ártico. E ali era um frio, mas era muito frio. É, tipo, variava essa época entre menos 5 e menos 25 graus. A gente chegou a pegar menos 25 graus lá. Infelizmente, nessa semana que a gente ficou lá, a gente não conseguiu ver nada de aurora boreal. A previsão de aurora era só pra semana seguinte, quando a gente já ia ter retornado. Em 2009, eu fui pro Peru. Na verdade, foi o final de 2008, pro começo de 2009. Passei a virada lá, o Réveillon. E eu fiquei quase um mês lá no Peru, me dividindo entre... Mas aí foi a lazer mesmo, foi... Eu tinha ido pra surfar, pra conhecer, visitar Machu Picchu, algumas ruínas incas lá. É realmente um lugar muito bacana, muito... Tem bastante opções ali pra fazer fotos, principalmente fotos assim... Até fotos street mesmo, fotos de paisagem também, né? E foi meio assim, foi desencanado, sabe? Eu fui pra surfar, pra curtir, pra relaxar. Claro que eu levei a câmera também, né? Mas eu acabei nem fazendo tantas fotos quanto eu gostaria. Mas mesmo assim, eu ainda fiz algumas fotos. Principalmente, sei lá, de coisas que me chamavam a atenção ali na viagem. E também, obviamente, continuava com as fotos de surf. Eu fazia muitas fotos no Guarujá, em Obatuba, no litoral norte, praia da Baleia, praia de Camburi, praia de Maresias. E eu gostava bastante, era das horas douradas mesmo. Não só por causa da melhor luz, melhor hora pra fotografar, mas é porque eu gostava desse momento, sabe? Parece que é um momento que você fica mais atento, assim, à natureza, né? Você consegue ouvir melhor os sons da natureza também, consegue estar mais conectado. Aí, em 2010, eu me aventurei um pouco mais nas fotos dentro da água. E foi uma coisa bem engraçada. No final do ano, eu fui pro Chile também, a trabalho. Eu fui até o deserto de Atacama, com um grupo, né? E a gente foi avaliar um caminhão, um motor no caminhão lá. E a gente passou por cenários realmente incríveis também. Eu cheguei até a fazer fotos noturnas lá, fotos de estrelas. Foram, acho que, as minhas primeiras fotos de estrelas lá. Eu tinha feito, na época, eu tinha 30D, né? Fiz foto das lagunas, fiz foto do Vale da Lua. Eu tinha dois cartões de memória. Um deles, eu acabei perdendo ele, acho que no hotel. Eu não sei onde foi parar. Eu tinha dois cartões e as únicas fotos que eu tenho são desse outro cartão de memória. Então, aquelas fotos noturnas que eu tinha feito, infelizmente, só estão na minha memória. Então, assim, o quanto que a fotografia é importante, né? Assim, pra ela contar uma história, né? A gente ficou, o grupo inteiro ficou primeiramente num hotel em Antofagasta. É uma cidade ali perto do litoral do Chile, né? E, obviamente, eu aluguei uma prancha lá também. Dei um jeito pra surfar lá, porque era um lugar de ondas boas. Mas era uma água gelada, era 14 graus a água. Era uma temperatura, assim, é muito frio. 14 graus é muito frio. Então, eu tive que emprestar também, alugar uma roupa de borracha ali também, né? Um neoprene pra poder entrar, pra não morrer de frio. Eu tinha foto naquele cartão de memória do Vulcão, daquele Licancabur. Eu tinha tanta foto legal. Essas fotos aí, realmente, assim, que pena. Que pena que eu realmente não tenho, assim, elas comigo hoje. O quanto que... Nossa, o quanto que eu me arrependo de ter perdido esse cartão. Mas é coisas que, infelizmente, acontecem. A mesma coisa do backup em 2008. E aí, logo depois do Chile, foi uma correria, porque eu cheguei do Chile no dia 25. No dia 26, eu fui pro Peru com meu pai, de férias. Então, foi um negócio, assim, super meio atropelado, as coisas, né? Já cheguei de viagem, já fui pra uma outra viagem. Era muito legal. E foi legal essa viagem que eu fiz com meu pai. Só que essa vez aqui, os lugares que eu já tinha ido, eu acabei não tirando fotos. Vai ficar meio repetido, né? Aí, em 2011, eu fui pra Inglaterra. Eu recebi uma proposta pra ir trabalhar pela própria empresa, só que na Inglaterra, num período de seis meses. Então, eu ficaria de fevereiro até agosto de 2011 lá. Eu morava numa cidadezinha que chamava Darlington. É uma cidadezinha que fica nordeste da Inglaterra. Fica perto de Newcastle. É uma outra cidade que fica na costa nordeste da Inglaterra, né? E eu peguei uma época, eu cheguei no inverno, no invernão, e eu fiquei até o começo aí do verão. E o clima, quando eu cheguei, era, assim, era cinco, quatro e meia, cinco horas da tarde, já tava escuro. E demorava, era oito, oito e meia da manhã, nove horas, ainda tava clareando. Então, assim, a diferença do dia pra quando era verão, por exemplo, no verão, era o contrário. No verão, tinha dias lá, que era nove e meia da noite, tava sol ainda. O sol não tinha nem se posto. Na Inglaterra foi muito legal, eu fiz muitos amigos lá. Eu gostei bastante da época que eu tava lá. Eu pude trabalhar num, assim, num país de primeiro mundo, ver como que é o ritmo de trabalho, né? Ver como uma cultura é bem diferente, né? Você, eles dizem que após três meses você acaba adquirindo a cultura do lugar, né? E foi isso mesmo que eu senti, porque quando eu voltei pro Brasil, a gente acaba tendo um choque de realidade, né? A gente vê, nossa, tipo, você começa a olhar as coisas assim, os contrastes, você fala, nossa, isso aqui tá tudo errado, sabe? Você fica meio crítico, né? E eu trabalhei lá no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Motores. E não é porque eu tava lá que eu não ia surfar. Então eu entrei, quando eu entrei lá na empresa, o gerente da área, ele surfava. Sim, lá tem surf, por incrível que pareça. E ele me, ele perguntou pra mim, pô, você surfa também? E aí a gente começou aquele papo de surfista, né? E ele me emprestou uma prancha e um long john, aquelas roupas de borracha, né? O neoprene. Mas o long john que ele me emprestou era, era grosso, tinha uns 6 milímetros. E ele tinha um gorro, eu usava luva também, usava bota, porque a água era muito gelada. Pra vocês terem uma ideia, no inverno era 6 graus a temperatura da água. E no verão chegava a 12. No verão a água trincava de gelada, você imagina no inverno. Então assim, pra ir surfar, você precisava estar com muita vontade. Muita vontade mesmo, né? Porque você também não conseguia ficar muito tempo dentro da água. Aí eu começava a perder o sentimento, assim, eu começava a perder sensibilidade nas mãos, mesmo com a luva e nos pés também, porque os pés ficavam dentro da água, né? Enquanto você estava sentado ali na prancha, os pés ficavam na água, né? Então tem foto aí que eu tirei, que tiraram minha, né? Eu tava, nossa, eu saía da água, assim, meu rosto ficava deformado de congelado, assim. De tão frio que era lugar. Mas valia a pena, porque as ondas eram boas. E era legal, porque a gente combinava, assim, antes, no verão, por exemplo, antes de, era 4 horas da manhã já tava claro. Então a gente madrugava, a praia era relativamente perto, era 30, 40 minutos de onde eu morava. A gente ia, chegava lá 4 da manhã, surfava até umas 6 e meia, e aí a gente ia pro trabalho direto. Passava, é, passava pra tomar um café e se trocava ali no vestiário mesmo e já ia pro trabalho. Então você já chegava com uma vibe no trabalho, assim, muito boa. Era legal o caminho pra ir surfar, porque eram paisagens, assim, de tirar o fôlego, sabe? Era muito, muito bonito. Era uma pena que eu... É porque eu tava focado na experiência. Eu não sei se eu consigo passar isso pra você. Eu não tava focado só nas fotos. Eu tava focado em experimentar o lugar também. E eu acredito que se eu conseguisse, tivesse a oportunidade de voltar mais uma vez lá, com certeza eu já saberia exatamente os lugares que eu gostaria de fazer as fotos. Então lá também, por onde eu andava, com os meus amigos, a gente tinha muito show de rock dentro das casas, sabe? O pessoal se reunia ali, ficava bebendo e tocando ali. Tinha uma banda ali, que era da empresa também. E eu ficava fazendo foto deles ali, curtindo o som e tal, curtindo com o pessoal ali. A gente... Eu cheguei a visitar também a cidade de York, onde eu fiz algumas fotos, algumas fotos street também. E acreditem, até esse momento, praticamente todas as fotos que eu fiz eram em JPEG. Eu já tinha nessa época a Canon 7D, a 7D Mark I, e eu nunca tinha feito foto em RAW. Em 2011, acho que foi a minha primeira foto em RAW. E foi a minha primeira foto, assim que eu falo, essa aqui acho que foi a minha primeira foto em longa exposição. Foi quando me deu, tipo, um clique assim. Falei assim, nossa, isso aqui é legal. Quando alguma coisa conectou ali, que eu falei, pô, longa exposição, foi, acho que é nesse momento, aí há mais de 10 anos atrás, que eu comecei a me interessar mais pela fotografia de longa exposição. Então eu fui numa cachoeira que chamava High Force Waterfall. Dá uma pesquisada. Ela fica no condado de Durham, era 20 minutos de onde eu morava também. Então era bem pertinho. E era uma cachoeira que eu acabei descobrindo por acaso também. Foi um fim de semana, porque eu não estava fazendo nada, meus amigos estavam, um estava trabalhando, o outro não podia fazer nada. Eu fiquei sozinho e eu pensei assim, pô, vou procurar algum lugar para fotografar. E foi aí que eu pesquisei essa cachoeira aí. E a única foto que salvou dessa cachoeira, na época acho que eu nem cheguei, eu não tinha filtro de densidade neutra, nem nada. A única foto que rendeu dessa cachoeira foi essa foto aí. Mais ou menos no final de abril, comecinho de maio, tem um feriado lá na Inglaterra, que é da rainha. Nesse ano, ele calhou de ser uma quinta e uma terça da outra semana. Então eu consegui emendar dez dias. Então eu pedi alguns dias a mais lá, que depois eu poderia compensar, né? E eu fiz uma viagem para as Ilhas Maldivas. Essa viagem foi inesquecível. Por quê? Eu consegui aproveitar um descontaço de passagem aérea, porque da Inglaterra, de onde eu estava, até Maldivas, na época a Libra, a Libra esterlina, era R$2,60, mais ou menos. Acho que eu paguei uns R$900 pela passagem aérea. E a estadia lá era R$80, pensão completa. Era numa ilha, ainda não era talvez tão conhecido, Maldivas, quanto é hoje, né? E a gente era, assim, era um lugar para surfista. Então eu chamei meu irmão, liguei para ele e falei, vamos? Ele é do Brasil, direto para lá. E a gente ia se encontrar lá no aeroporto. Aí ele viu as coisas lá e falou, vamos, vamos. E aí a gente ficou lá dez dias, a gente aproveitou muito lá. A gente ficou naquela ilha, tinha um pôr do sol lindíssimo de frente para a ilha. Ali eu fiz fotos, nossa, eu surfei. Realmente ali o lugar é um paraíso. E eu não podia ter, assim, eu... Hoje eu vejo os preços das passagens aéreas para lá, até para ficar nesse mesmo lugar que eu fiquei, assim, é incrível o quanto inflacionou. E eu dou graças a Deus que eu consegui viajar naquela época. Aí na volta eu fui para Londres. Eu não tinha conhecido Londres em detalhes ainda, então eu passei aí uns três dias, era um fim de semana lá em Londres para conhecer. E eu acabei indo para vários outros lugares ali. A costa, a costa nordeste da Inglaterra é impressionante, assim, as paisagens, as formações rochosas com o mar. Eu fui para uma cidadezinha, no mar, chamada Scarborough. E um lugar que eu gostava muito de surfar era Southburn. Então era um pier que tinha, assim, e a variação de maré lá é muito grande. Era dois metros, às vezes três metros de variação de maré. Então às vezes você olhava ali e estava muito seco, e aí formava um tipo de onda diferente no canto direito da praia. E quando estava mais seco, e quando estava mais cheio a maré, às vezes você não tinha nem areia. Pô, eu voltei em agosto de 2011 com muita saudade da família, daqui de casa. De 2012 em diante vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo vai se alongar demais. É legal a gente rever essas fotografias e pensar até algumas dessas fotos, o quanto que a gente pode, de repente, retrabalhar elas, reeditar elas. Tem fotos que ainda estão em RAW de 2011 que eu fiz, que eu consegui facilmente colocá-las no Lightroom hoje e reeditar elas com a minha visão, com a minha bagagem, com toda essa minha experiência que eu vim adquirindo ao longo dos anos e dar uma nova leitura para elas. Isso também é possível fazer, né? Mas acho que, acima de tudo, fotografia é história. Então faça as suas fotos e conte a sua história. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.